Música Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um focado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh Deus, será que o senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arrechou Fazendo cair toda chuva que há Oh Senhor, pediu pro sol se esconder um pouquinho Pediu pra chover, mas choveu de macio Pra ver se nascia uma planta ou uma planta no chão Oh meu Deus, se eu não rezei direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer Meu Deus, perdoe esse meu zinho Oh meu Deus, perdoe esse meu zinho Os olhos d'água e ter lhe pedido cheio de mágoa O sol inclemente e se arretira Retira, retira Desculpa O dia é toda hora Pra chegar o inverno e agora O inferno queima o meu humilde Ceará Oh Senhor, pediu pro sol se esconder um pouquinho Pediu pra chover, mas chover de macio Pra ver se nascia uma planta ou uma planta no chão É sinorótico Oh comunque de bucá Oh meu Deus, perdoe esse meu zinho Cora e ter lhe pedido cheio de mágoa Que o sol inclemente-se a retirar, retirar Desculpe, desculpe, pedi a toda hora Já chegou o inverno e agora O inferno queimou, meu humilde Ceará Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta na planta do chão Por que não vai pra frente? Por que não vai pra frente? Já dança demais, chuva não tem mais, roubo demais Jurídica demais, tristeza demais Interesse tem demais Dança demais, fome demais Falta demais, promessa demais Seca demais Chuva não tem mais Number 1 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A molecada corre de guetar Se tudo move, o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Viramos chão de balão ao som de funk E apertando a tua verida A cera flutada não se agente nem periga Se tudo passa e o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Viramos chão de balão ao som de funk E apertando a tua verida A tua verida A cera flutada não se adivine Tá no céu pra longe, puxa a noite, pede o tiro, apenas gire A cera flutada não se adivine Tá no céu pra longe, puxa a noite, pede o tiro, apenas gire Eu vou na perda, super com a sua hora A hora do céu, a hora do trato Sabe quem não sabe ficar Atravessado, atravessado Atravessado, atravessado Sabe igual a música rezado Do peito amalfado E ela come, fica no céu, atravessado Sabe lá Sabe lá Sabe lá Sabe lá no céu Tchau, 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 tchau E aí, papá Aioa Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa Tristeza e pesa, sem se entregar Mal mal vai passar, mal mal vai passar Mal mal vai passar, não vou nem atalar Esperando verdades de criança Momento bom como um gol da tua maré Sem se misturar Nada é preciso, senão A última te cansa, tristeza e pesa Interesse, Babilônia é boeiro Poços de chama, tira pro vento Passagê, arte ainda se monte na primeira Uma onda segue a outra Assim vai melhorar pro mundo Assim vai melhorar pro mundo Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a casa, brindo a casa Atirei meu mar Antes de me doer sem ser Antes de me sinto com o peru Eu acordo com uma ressaca-guerra Descote na cabeça Eu me rendo Faz o milagoso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que não venham, filhos da juízo Juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que não venham, filhos da juízo Filhos da juízo Volta com a maré, sem se distrair Tristeza e pesa, sem se entregar Mal, mal, vai passar, mal, vou me amarar Mal, mal, vai passar, mal, vou me amarar Enxerando verdade de criança Momento bom com o mundo Volta com a maré, sem se distrair Na verdade é preciso, se não Continua de você Tristeza e pesa, sem se entregar Ahoha 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 O que é isso? 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 Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Ser feliz Ser feliz As gás do coronavírus São pra trazer proteção Mas também trazer aluguel Se é você que tá nessa prisa Me abraça e me dê um pé Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido Pela paz que eu não quero seguir Admitido Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Pode cair pro coronavírus Só pra trazer proteção Pode também trazer aluguel Se é você que tá nessa prisa Me abraça e me dê um beijo Faça um filho Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido Pela paz que eu não quero seguir Admitido Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido Pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Admitido É pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Admitido Salve carnaval boa viagem Máximo estreito Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O tempo em demia Desanima que confunde com medo Botões atalhos amplificam a distância Se a minha preguiça de estar lado a lado Veja a madura, esse é o poder só do cara Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a 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 história como a sua comunga Comunga Hoje nesse evento comanda a orna Sendo tudo que é de praxe E toda a de acima O será que traz a vida pra baixo Minha ideia de uma cabeça nervosa Grafitando um outro muro de raiva Eles já sabiam Mas deixaram assim na viação Eu vejo a minha história como a sua comunga Vejo a história como a sua comunga Oh, hey Oh, my Oh, my Vamos, girl Me lêve a minha história como a sua Xiaomi findet um outro muro de raiva Vejo a minha história como a sua comunga Me lêve a minha história como a sua comunga Oh, my Mostro invisível arrasando tudo como é de praxe Tudo como é de praxe, é de praxe Embora já se visceral que traz a vida pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo O show tá conversando O show tá conversando Amante tudo que puder, amante tudo que vê Não se sabe o que sucede, o que pode acontecer Detalhe, fazem, fazem diferença Detalhe, fazem toda a diferença E a verdade já é tarde, esqueça Quando estivermos na frente do elo Fique esperto, cala-me quieto Quando estivermos na frente do elo Fique esperto, cala-me quieto E solta a rodada Apenas conversando E solta a rodada E solta a rodada Seu amparo do, foi demais do modo Seu amparo do, foi demais Se a noite a cara do lugar é de fuga Até a mão com a japa e da passada do adito Tu não é alemão, mas doa é essa Professor do medo da dissimulação Ex-son, vai, vai ser não É nós que somos escolhidos Que pode ser isso e todos sempre são bom Praticante do tipo, tu não vive em uma tira, não é isso, não é a galera, não me acordarás Quando estivermos na frente do ré, fica esperto, cala aqui quieto Quando estivermos na frente do ré, fica esperto, cala aqui quieto O show tá apenas começando, o show tá E o pé do seu plano quadro, foi demais O seu plano quadro, foi demais Arrasta a cadeira, cola com a gente O diferente é o style, igual? Aqui é igual Pequenininho, pequenininho Eu amo Recife, isso não é... Todo mundo sabe disso, tem um amor tremendo E aí, Pernambuco, tem um gigante amor Desde o passado, desde a Pro Pro Rock, vai por aí E eu vim com o telefone aqui pro palco porque Primeira vez que eu senti uma coisa como pai que eu nunca tinha sentido E eu tô com o telefone aqui porque eu tô na conexão com minha mulher Porque meu filho agora acabou de cortar os dedos da mão com uma lâmina Um ano e meio E ela acabou de dizer que o doutor fez uma operação magnífica E a mãozinha dele tá direita Então agora eu tô feliz pra caramba de saber disso Glória a Deus Beijo Tom, beijo Erika Eu tava aqui com o meu coração com uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida E nunca senti isso Eu sou o ninja guerreiro do Rio de Janeiro, da Zona Norte Mas eu fiquei num sentimento muito esquisito E a felicidade de estar aqui me dá essa força pra gente fazer O que eu vim fazer, que é o que eu mais amo junto com as pessoas que eu confio E as pessoas que me trouxeram, as pessoas que estão aqui no palco comigo Todos vocês que estão trabalhando pra que isso aconteça Viva a música E a gente vai fazer o que a gente veio fazer Que é com muito amor Sempre Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas E o casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as junguagens Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha honey Baby 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 Ani 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 Baby Ani 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 Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby 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 Honey Baby 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 Honey 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 Wow 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 Uau, 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 uau. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por toda essa joia. Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha honey Baby 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 Honey baby A minha honey Baby Baby Honey 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 Sim Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que não acredito mais em você Com minhas calças gemelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha rana Baby 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 Baby, honey, honey, honey Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Terra mágica da cultura Nas pessoas de cultura forte De respeito e positividade Pernambuco, Recife Na alma e no coração sempre Faia Oh la la, oh la la Oh la la, oh la la Dia, 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 dia São as crianças brincando nas ruas como se fosse o quitar Cê veja lá na esquina como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar a zia Toda essa ciência, baixa a tecnologia Todas as cores escondidas nas do dentro da rotina Pra gente ver o reto, os prédios e nós A gente vive O que sobrou do céu Oh, 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 la, la Oh, oh, la, la Oh, oh, la, la Oh, oh, la, la Falta o Luiz, mas era dia O sol embatiou a sala Perdeu meu espelho, refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia Faltou luz, mas era dia, dia, dia Som das crianças brincando nas ruas como se fosse quintal Cê vê gelada na esquina, como se esportasse um bal Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar a zia Toda essa ciência, baixa a tecnologia Todas as coisas escolhidas nas duplas da rotina Pra gente ver, por entre os pratos e no rato Pra gente ver, o que sobrou do céu 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 Minha equipe inteira Bate palma aí pro rete aí Máximo respeito Eu vim rete chamou o foco contato Fala no coração Com todo respeito a todo mundo aqui É só os melhores Eu falo, eu falo pelo rolé que eu dei Califórnia Califórnia Amsterdã Colorado São Francisco E o velho Falcon Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo Eu observar E só observo A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro É Trará o medo Vai focar Lado a lado Com os corais Mais Coloridos Sombra no refrão Sombra no refrão Cadê meu gozo? Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusão Se eu ousar Cantar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena 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 Pescador de ilusão Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusão Pescador Pescador É uma pena Pescador 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 Se eu ousar Cata Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Valeu a pena, valeu a pena Pescador de luz, pescador, pescador Valeu a pena, valeu a pena Pescador Valeu a pena, valeu a pena Pescador, pescador Valeu a pena, valeu a pena Pescador, pescador Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena Pescador de luz, pescador, pescador Valeu a pena, valeu a pena Pescador Valeu a pena, valeu a pena Pescador Pescador Valeu a pena Pescador 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 Se você do pé, do pé, do pé, do pé, do pé. Se você do pé, do pé, do pé, do pé. Se você do pé, do pé, do pé, do pé, do pé, do pé. Se você do pé, do pé, do pé, do pé, do pé, do pé. Se você do pé, do pé, do pé, do pé, do pé, do pé, do pé. Todo dia Com fé em Deus E a fé na batalha Estarca bem longe Quando a de mim passar E a herói Quando a de mim passar Guerreiro, trabalhador Todo dia Vou encarar com fé em Deus E a fé na batalha E a fé na batalha E a fé na batalha Bem longe Guerreiro, segura, segura Trabalhador Todo dia Esperta bem longe Quando tudo de mim passar Bem longe Quando o cabelo passar Guerreiro, trabalhador Trabalhador E a fé na batalha E a fé na batalha Estarca bem longe Hoje eu vou me acabar Estarca bem longe Quando o cabelo passar Guerreiro, trabalhador Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Tudo de mim passar E a fé na batalha E a fé na batalha Estarca bem longe Quando tudo de mim passar E a fé na batalha Na 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 Pode ser tudo maior a televisão Me dá Me dá um conforto A ideia lá Comia solta, subia manga Amarrotada social, o calor adumiu Não tinha caneta nem papel e uma ideia fugir Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto, quase um corral Na mochila amassada, uma quentinha abafada E o troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Mãe brother Mãe brother Mãe brother Mãe brother Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, Falcão Todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo De ingente Ela é linda, mas não tem nome É como é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas É como um bom borde apiçado Cheio de força Voa, voa, mas pesado que o ar Que o avião O avião Do avião Do avião Do trabalhador Vai, voa, 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 voa Me, brother Que espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada, uma vidinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela sobe, ela no ralo de gente Ela é linda, mas não tem nome É como o Iénoau Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que torta as ruas Da minhoca de metal Que torta as ruas É como um bom corte apensado Cheio de força Voa, voa, mais pesado que o avião O avião, o avião O trabalhador Vai, brother Vai, brother Não se anda por onde gosta Todo mundo se encosta Ela sobe, ela no ralo de gente Ela é linda, mas não tem nome É como o Iénoau Eu sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas É como um bom corte apensado Cheio de força Cheio de força Voa, voa, mais pesado que o avião O avião O avião O trabalhador O avião Vai, brother Meu brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Oh, oh, oh Tchon tower Silêncio com Bras科 Esciture Lobato, Falcão, Lauro Tchon tower B Ei, Joe Onde é que você vai com esse vício? Eu irá amar Ei, Joe Ei, se não aguardar Pra você só dessa coisa Vamos incutir agora do grado Me tira o tric-tac-tac-tú Para todo lado Ele vai Só desse jeito conseguir E pôr minha moral Eu sei que fica sozinha E visto sempre como anima Se bem-vindo, são chegando Tric-tac-tú Para todo lado Ei, Joe Assim você não curte o grado intenso trabalhar acorda com o tiro dorme com o Tche o rarra o que teu filho vai pensar quando a fumaça vai furar meu irmão aqui estou por causa dele e eu vou te dizer talvez eu não tenho a sua filha mas é assim que vai ser armamento pesado Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Muitos canseiros já caíram e você tá na beira Eu quero vergonha 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 Oh, fire! Pode avisar, pode avisar Invente uma doença que nos deixe de casa pra sonhar Oh, fire! Pode avisar Invente uma doença que nos deixe de casa pra sonhar Com o novo reino, outro dia de folia Com o novo reino, outro dia de folia Fazer estou com o berço, meus pedaços por aí Eu ia escutir, eu ia escutir Fazer estou com o berço, meus pedaços Diz como é que é, me deixou Hoje estou com o berço, com o berço Me deixou Hoje estou com o berço, com o berço Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu só me vi e não vou nos abalar Os cães parejam o medo logo, não vou nos encontrar Não se trata de coragem, mas resolve estar Estão distante, ficando pronto a paisagem Entre janeiro ou Hoje eu desafio o um pedaço, com o berço Hoje eu desafio o medo logo, não vou nos encontrar O que é, me deixou? Hoje eu desafio o medo logo, não vou nos encontrar Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o meu mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou o meu mais sincero e mais justo Vou nos abrir e não vou buscar Na água não vão nos encontrar, não se trata de morar Me deixa Hoje eu estou em poder, poderá me deixar Hoje eu estou em poder, poderá me deixar Hoje eu estou em poder, poderá me deixar Hoje eu estou em poder, poderá, poderá Hoje eu estou em poder, poderá me deixar Tchau, tchau. 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 Minimói, monimói Estava aqui tentando entender Porque o ser humano gosta tanto de poder Anos roubam sem pensar e se importar Fazendo o nosso povo sofrer e agonizar Amanhã de vocês é burlar e infringir Fazendo chorar quem se esforça pra sorrir Querem nos passar a impressão de família rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz Se pagarem propina ganham as eleições Ladrões Se fosse na China seria um fuzilado em paredão Esses golpes que vieram aplicar aqui Vieram dos poderes pra decretar o seu fim Oh Lord Uma quadrilha que sempre se instalou por aqui Faz todas as manobras mutíveis pra do poder nunca mais sair O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Se liga nessa! Negócio, ataque, dinheiro, petróleo e ações Afundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Ladrões Ladrões Rato e ratazana por menos nossos bilhões Trilhões, quadrilhões Ladrões Ladrões Podem aguardar que o dia chegue a sua hora Ladrões 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 O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Negociar, ataque, dinheiro, petróleo e ações Afundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Ladrões Ladrões Podem aguardar que o dia chegue a sua hora Ladrões 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 Se fosse na China seriam fuzilados em varedões O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Tudo que nos roubarão jamais vão devolver Negociar, ataque, dinheiro, petróleo e ações Afundaram o Brasil e outras nações Nações, 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 nações Nações Pedrões Podem aguardar que o dia chegue a sua hora Ladrões 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 Podem aguardar que o dia chegue a sua hora Ladrões 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 Passar a impressão de família rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz Esses golpes que vieram aplicar por aqui Vieram dos poderes pra decretar o seu fim Uma quadrilha que existe por aqui Faz todas as manovas pra do poder nunca vai sair O mais triste é constatar e saber O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver O mais triste é constatar e saber Que tudo que nos roubarão jamais vão devolver Ladrões 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 Se fosse na China seria um cruzilado em Quaredão Ladrões 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL